Olá, bem-vindo, bem-vinda ao módulo de pessoas aqui no módulo. E a nossa primeira prática é por onde a gente começa para a gente colocar em prática, escrever o manual do colaborador. E aqui você vindo em pessoas, clicando em manual do colaborador, abrirá essa tela e essa tela você pode clicar em qualquer um dos ícones, mas nós orientamos que a primeira etapa do manual do colaborador você comece pela parte inicial, né? Então aqui a introdução, então por que que esse manual do colaborador existe? Por que que a gente, por que que a gente faz esse manual do colaborador, né? Então aqui, para ser mais rápido, eu já escrevi um texto falando da agência de gestão, mas é para você falar assim, olha colaborador, seja bem-vindo, estamos aqui te apresentando o seu beabá, né? O seu passo a passo para você estar aqui conosco, estar completo aqui conosco, né? Bom, depois de escrever a introdução, é só clicar em salvar. Após, nós temos a identidade organizacional. E na identidade organizacional, como vocês já viram, então a gente, se vocês não têm, né? Parem para fazer algo que realmente represente vocês, mas se você já tem, é apenas escrever o propósito, missão, visão e valores da empresa e salvar. Tá? E por fim, é só clicar no terceiro ícone, que é o ícone que conta um pouquinho da história da empresa. Então, como a empresa surgiu, né? Talvez você não queira fazer algo muito comprido, então fazer por anos, igual a gente começou fazendo aqui na agência de gestão, para dar esse exemplo para vocês. E é só clicar em salvar. Só que agora, antes da gente continuar o manual do colaborador, né? A gente vai para um próximo vídeo para ouvir falar um pouco mais de normas e procedimentos, ok? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto